Vem agora Lorena, vem montando Star, meio descrita Autorizou o boi, partiu, vai boi Lorena Adelado pelo Antônio Beto que vem montando, roquete a Gaia Aí é o parque vaqueiro de ouro Aí Lorena vai na calda do boi, já passa a volta e vai descendo Lorena E aí disputando o título de campeão da classe feminina Ele adelado pelo Antônio Senna que vai montando, roquete a Gaia O boi partiu, vai boi Aí toda a versatilidade da mulher na vaquejada vai a grande campeã Lorena Aí na calda do boi, trabalho perfeito, acredita, vai pra faixa Chama na canha, o nosso boi cai Aí vem a Lorena que vem no morão, o boi partiu, trabalha, vai no boi Vai montando Star, meio descrita, vai no boi É a equipe de altinho, empaque vaqueiro de ouro Vai Lorena, acredita, tranca na mão direita, o boi desequilíbrio cai Vai no boi Aí vai boi Aí Lorena já vai na calda do boi, passa a volta, vai a campeã Lorena Passa a volta, trabalho perfeito, monta, sai de barra do caju Acredita, vai pra faixa, chama na canhota, o boi cai Epa Olha o boi Só da Zaga só estará emitindo até o meio dia, vai boi Aí a Lorena que vem no morão, vem partir uma vez, seu Antônio Pega lá agora, deixa passar, opa Lorena Epa Monta Lore, monta Lore, dá tempo Lore, monta É a Lorena que volta, vem montando Star, meio descrita, vai boi De torno, duas vezes o boi virou Agora vem aí no sidebar Aí vem a Lorena que vem no morão, vem partir, trabalha, vai no boi Vai montando, sai de barra do caju, vai descendo, vai Antônio Senna, montando, roquete a gaia Aí a equipe Deltinho, descendo, é o parque, baqueiro de ouro Vai Lorena, acredita, vai pra faixa, chama na canhota, o boi cai Olha o boi Laís, Torres Rodrigues, sangue na besta, vai boi Vai Lorena, o boi partiu, trabalha, vai no boi Atendo pelo Antônio Senna Vai Lorena, montando Star, meio descrita Passa a volta, acredita, vai no boi Vai pra faixa, tranca na mão direita, o boi cai Claro Vai Lorena, montando Star Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto